Não parece, mas o carro está sendo lavado. Uma lavagem quase sem água, bem diferente da tradicional, que gasta até 350 litros de água em um único veículo. Esta é a lavagem ecológica, onde produtos biodegradáveis substituem litros e litros de água. Esse é um tipo de lavagem sustentável, econômico ecológico, e que é usado apenas 250 a 300 ml de água, que é para ser diluído o produto, para ser lavado os carros. São produtos de alta tecnologia, são produtos de pH neutro, que não é abrasivo e são totalmente biodegradáveis. A novidade conquista clientes preocupados com o desperdício dos recursos naturais. Eu fiz a primeira lavagem, gostei. Os produtos que eles utilizam são todos biodegradáveis. E assim, a gente vê que não tem gasto nenhum de água, nem eletricidade, não utiliza nada e tem o mesmo resultado. Trocar o lava-jato tradicional pelo ecológico contribui bastante para minimizar o desperdício de água, como explica este engenheiro da Gespisa. É muito difícil um empresário se sustentar lavando o carro com a água da Gespisa, porque aí sai muito caro. Essa tarifa de água é escalonada, quer dizer, você paga 10 metros cúbicos que é X, mas se você vai pagar três vezes esse consumo, não é três vezes mais, é muito mais. E depois você tem, hoje tem meios de você economizar, até no lavar rápido, no lavar rápido tem meios de você utilizar menos água, né. Então, o que é nesses casos, alguns casos que tem de lavar rápido, é através de poços, né, através de poços artesianos, freáticos, aliás, poços rasos, e eles aproveitam isso aí. Então, vale investir na mudança de alguns velhos hábitos. Que tal começar dentro de casa? A gente pode até dividir em vazamentos de torneira, né, um simples pingar de torneira, no final do mês vai ter uma conta significativa na sua água. Uma outra coisa seria caixas de descarga com vazamento, quer dizer, o vaso sanitário apresentando vazamento, isso no final do mês é uma conta representativa. Se você verificar essa parte de lavagem higiênica, mesmo tomar banho, sei o que tal, com o chuveiro ligado direto, também você vai ter uma diferença brutal no final do mês da sua conta. Até fazer barba ou escovar os dentes com a torneira ligada, você vai ter um gasto absurdo, sem necessidade nenhuma, né. No Cigleuto mudou de hábito e estimula que outras pessoas mudem também. Aqui na nossa capital mesmo, está tendo esse problema dos rios e tudo, com essas lavagens na beira do rio e tal. Tem esse problema que a gente passa em cima das pontes, vê esses água pés e tudo, os nossos rios sendo poluídos. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência e passar a ver o que é melhor para a gente e para o nosso planeta. fazer uma ajuda. Aqui nessa lavagem você está vendo, não foi gasto quase nada de água. O carro tem esse resultado perfeito.